Se liga rapaziada, diretamente da distribuidora da garagem, se é louco, kawai, distribuidor de bebida 24 horas, se liga, tá top hein, cada dia tá ficando mais bonito, cada dia que eu posso eu vou colocando alguma coisa a mais, se liga aí, tem bastante essência, se essa imagem não ficar boa, me desculpem aí, mas o celular tá com problema, se é louco, se liga. Tem bastante coisa, tô meio cansadão, não dormi direito, é 24 horas né, então eu durmo bem pouco, só durmo mais uns finais de semana aí, porque a mulher me ajuda, se liga rapaziada, então o tema desse vídeo é como fazer o seu kit, entendeu, esses kits saem muito mano, se é louco, faça uns kits de vodka e uns kits de whisky também, sai bastante, tem a partir de 15 reais, olha só, a partir de 14 na verdade, essa Nikita sai 14 com energético 2 litros, é, balalaica sai 16, as coves se não me engano tá 18 e com a Natasha sai 20 reais, então isso é bem bacana né, então fazer os kits cara, funciona muito bem, se você tem a sua distribuidora, faça kit, eu tive essa ideia do pacotinho, pra ficar mais bonitinho, é, com o Jonathan né, da distribuidora PH Beer de Araucária, Paraná, também é cidade metropolitana se não me engano de Curitiba, se liga aí, olha só, não sei se é bairro lá ou se é cidade metropolitana, mas enfim, fica perto aqui, o cara super muito de boa né, a gente tá se ajudando aí, ele tá no início também, e vai que vai mano, se é louco, se liga aqui, tá lotado, acabei de ir no mercado, fui lá no Max Atacadista, peguei caixa fechada de corote, mais cedo eu peguei duas caixas fechadas de sabores maracujá, e do vermelho, do azul, do vermelho eu não peguei hoje, desse Blueberry, né, e tem o puro também, tem duas caixas fechadas, e acabei de ir no Max agora, que eu tinha esquecido, pegar uma de limão, sai bastante, fica uma dica pra você também, os corotos que mais saem, maracujá, o frutas vermelhas, Blueberry, que é o azul, e o puro e o limão né, limão sai muito cara, então é melhor você ter, cigarros soltos também sai bastante, eu não trabalho com cigarro aqui em Paraguai, tá, tudo legalizado, não quero ter problema, aqui temos o Hotman, eu vou pegar até mais barato, tô pegando no mercado, o Jonathan vai me ajudar a pegar do distribuidor dele, aí vai ser mais barato, ó, tem uns pack fechada de essência da Zig, carvãozinho arra, top de 1,60kg unidades, e também tá na promoção aí, é, os, né, alumínio brazuca, cê é louco mano, promoção, ó, tá bem lotado, depois eu vou colocar mais umas paradas aqui, porque acabou tudo, acabou de sair a cerveja, e aqui eu tenho bastante coisa, aqui eu tenho proibida, Brahma, Skol, Amistel, e Kaiser, Brahma sai mais né, então eu tenho mais, se liga aqui, tô fazendo um kitzinho também de uísque Nato Nobles com o energético safadão por 40 reais, ele sai por 35, meus kits funcionam assim, eu tiro 1 real em cima do energético, então, se é 5,99 energético de 2 litros, eu coloco a 4,99 e insiro o preço do, né, da bebida no carro.